Eu quero deixar um recado para todos vocês que é o seguinte, confiança no país, confiança no Brasil. Desde o início eu dizia, a democracia brasileira é resiliente, é forte, nós vamos superar os problemas, atravessamos a pandemia, atravessamos essa guerra, estamos atravessando essa guerra de alimentos, essa guerra de fertilizantes, confiem no país, os mais frágeis foram protegidos e seguiremos protegendo os mais frágeis, trabalhadores, aposentados, pensionistas, quem ganha salário mínimo terão reajuste acima da inflação, o funcionalismo que fez o sacrifício durante esse combate começa a ter os seus reajustes agora, os investimentos já estão contratados, nós vamos continuar gerando emprego e renda, o Brasil já deve estar em pleno emprego o ano que vem, nos próximos 5 a 10 anos, o Brasil vira uma das 4 ou 5 maiores potências do mundo, temos energia renovável, temos o quarto maior mercado digital, nós vamos crescer, confiem no Brasil, não acreditem nas mentiras, não acreditem nos fake news, tem muita gente mentindo há 3 anos e meio, prevendo queda do PIB de 10, a queda é 3, prevendo que o Brasil vai ficar em depressão, o Brasil volta em V, prevendo que o Brasil não vai crescer e o Brasil cresce, a verdade é a seguinte, temos muita mais força e foi isso que acabou nos unindo, se você perguntar, o presidente é Palmeiras, eu sou Flamengo, mas nós estamos juntos aqui, porque nós acreditamos no país, nós acreditamos na democracia brasileira, nós acreditamos na economia de mercado e nós acreditamos em todos esses idealistas que querem um país melhor, eles vão desde o Tomé, que botou um milhão de pessoas nas ruas para fazer uma reforma da Previdência, mostrando a maturidade, até o Roberto Justus, que é um empresário, o Fábio, que é um político jovem, o Salim, que também é um liberal, estamos todos juntos pensando num Brasil melhor. Então, vamos seguir em frente, vamos confiar no país. Um abraço para todo mundo. Valeu, ministro.